Olá, tudo bem? Uma das coisas que eu fui muito criticada no começo do canal é que eu não era objetiva. Quando eu me propunha a falar sobre um tema que eu não dava o foco naquele tema e demorava muito pra dar a solução. É uma crítica que eu acatei e entendi que quando a pessoa busca uma resposta, ela quer logo aquela resposta. Hoje eu não faço mais vídeos longos e naquele vídeo que eu estava falando sobre disciplina positiva, saiu esse desabafo e eu decidi separar o vídeo do desabafo e colocar aqui pra vocês que me seguem a diferença, o que é ser ético em psicologia. E quando você não está sendo ético, do que eu faço aqui com o canal. Quando essa pessoa me criticou, ela me criticou porque eu citei um caso que eu atendi em consultório, como exemplo, no meio de um vídeo, pra sugerir alternativas pra esse caso especificamente. Essa pessoa entrou e começou a me atacar e falou que eu não era nada ética, que um dia se viu, que uma pena um dia eu ter tirado o diploma e que ela tinha dó das pessoas que eram atendidas por mim. Essa pessoa, infelizmente, não vai mais assistir esse vídeo porque eu já bloqueei. Decidi abrir esse vídeo, se você também não conhece, sobre o código de ética da psicologia, pra colocar pra você, pra você saber por que que eu me considero uma pessoa ética, mesmo quando eu cito um caso. Pra exemplificar e abrir aqui com vocês possíveis discussões, baseado num caso real. Dentro de supervisão, a gente sempre cita casos. Todo mundo sabe que quando procura um psicólogo, aquilo que é dito pra esse profissional permanecerá em sigilo. Assim, ela me atacou dizendo que eu não estava sendo ética, uma vez que um paciente confiou em mim e eu estava contando o caso dele no meu canal. Eu não perdi o meu tempo explicando pra essa pessoa o porquê que eu estava sendo ética, mas eu decidi abrir isso pra você, que me segue e que me respeita e que confia no meu trabalho, por que que eu estou sendo ética. E justamente quando você cita um caso exemplificando qualquer situação e que você tenha atendido este caso, desde que você não denomine as pessoas, não exponha as pessoas que estão confiando aquela situação a você, você de fato permanece sendo ética. Assim, toda vez que eu trago um caso aqui pro canal e coloco pra você esse exemplo pra gente discutir, eu permaneço com essa ética a partir do momento que eu não denomino as pessoas. Por isso, se você me acompanha, você viu outro dia eu pedindo, caso você queira que eu mencione o seu nome nos meus vídeos, escreva nos comentários, pode mencionar o meu nome, porque a partir desse momento você está me autorizando a usar o seu caso como exemplo pra outras pessoas. E aí sim, quando eu tenho a sua autorização, eu permaneço ética mesmo citando o seu nome. Explicado, será que eu esclareci? Se eu esclareci, deixa um comentário aqui pra mim, me fala se em algum momento eu te deixei com essa dúvida de ser ou não ser ética, se em algum momento você teve essa dúvida e se você tem alguma outra dúvida que eu possa esclarecer também a esse respeito ou qualquer outro relacionado à psicologia, deixa aqui também nos comentários pra mim. Terei o maior prazer em responder, se você já me acompanha há algum tempo, você sabe do quanto essa interação pra mim é importante e o quanto eu gosto de conversar com você, de saber o que está acontecendo, de tentar te ajudar. E esse é um dos meus propósitos aqui no canal. Por isso, quando eu recebo essas críticas construtivas, eu procuro acatar e muitas vezes eu até agradeço se você começar a procurar os meus vídeos aqui e começar a olhar comentário por comentário, você vai ver que muitas vezes eu sou criticada e muitas vezes eu agradeço. Quando essas críticas, elas são respeitosas, quando elas têm fundamento, quando são pessoas que não estão procurando me atacar, mas simplesmente expuseram uma opinião com respeito, eu acato. Nesse caso, não foi. Eu bloqueei essa pessoa, infelizmente ela não vai nem poder ver a minha defesa. Só que fica aqui pra você, que me respeita e que eu respeito muito também, a minha explicação. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Muitos beijos.